Eu Ainda Era Pequeno Com as latinhas leiteiras e os porquinhos no chiqueiro O céu era tão estrelado, que eu ficava implicado Achando que era ouro e brilhava o tempo inteiro Tinha uma mata no morro, onde piava o iambu Acordando a passarada, desde as altas madrugadas Alegrava o dia inteiro Assim foi a minha infância, cheia de boas lembranças Que lá na minha memória, será a minha eterna herança Foi lá no interior, no sítio boa esperança Onde a sirema canta, que a cor no pira faz dança Que a simplicidade, chega e encanta Ai 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 Legenda Adriana Zanotto